Ah, tô, não tem nada desse quarto aqui, que legal Hum Beyblade Eu adoro Beyblade Eu acho que eu vou chamar ele de Pegasus E esse aqui eu vou te chamar de Chargitário Eu vou colocar aqui Eu vou lá Aqui, pronto Ah, os lançadores Essa é a batalha Então vai Let it rip Vem, vem Vem, pega essas botas aqui Beyblade Vou colocar isso Hum Tá bom, esse daqui eu vou te mostrar Que esse daqui é o Chargitário, vai Então vai Let it rip Que legal Adoro Beyblade Aqui, pronto Hum Já sei Vamos fazer uma batalha épica contra Pegasus E Chargitário Batalha épica Então vai Vou, esse daqui Pro Pegasus E esse o outro Pro Chargitário Então vamos lá Let it rip Você vai Você vai Let it rip Vamos ver quem vai ganhar essa batalha Vamos ver Vou colocar Esse daqui eu vou colocar isso Ah, o Pegasus ganhou Mais uma vez E esse daqui De novo Então Let it rip Colocar de novo aqui Para não Destragar E Tá Let it rip Eu adoro Beyblades São legais Ah, disputa Vai, de novo Você vai E pronto Peguei Peguei esse Pronto Você vai Errado Aqui, ó Pronto Já Agora esse O Sagitário Não se mexa Não se mexa Pegasus Não se mexa Let it rip Essa batalha É épica Adoro Beyblade Ah Sagitário Ganhou Mas o Pegasus Perdeu Que isso Vou te falar Kiki Tchau